Oi gente, hoje é dia de Ana na cozinha e eu trago uma receita pra vocês maravilhosa e muito fácil de um bolo de chocolate né, tinha que ter bolo de chocolate aqui no canal, eu amo bolo de chocolate, é um dos meus bolos favoritos, hoje eu trago uma receita assim bem facinha, simples, prática mesmo, pra você fazer hoje aí no seu lanche da tarde, tá bom? Aí você faz e compartilha uma foto com a hashtag Ana na cozinha pra eu dar uma olhada lá, curtir, tá bom? Então é isso, vamos lá! Então vamos pros ingredientes, não leva muita coisa, tanto que praticamente todas as coisas eu já tinha aqui em casa, então vamos primeiro pros ingredientes da massa. Você vai precisar de 3 ovos, 3 quartos de uma xícara de óleo, 1 xícara de cacau 100%, você pode usar algum achocolatado que você tiver aí, enfim, mas eu gosto de usar o cacau mesmo. 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento químico, 1 xícara de leite, 1 xícara de água quente, agora vamos pros ingredientes da cobertura. 1 lata de creme de leite, 1 lata de leite condensado, 2 colheres de sopa bem cheias de cacau, 1 colher de manteiga. Então vamos lá gente, começar. A primeira coisa que a gente vai fazer, pegar o liquidificador e adicionar aqui os 3 ovos, o óleo e o cacau. Aí você vai bater aqui um pouquinho só pra dar uma misturada. E agora você vai adicionar a água quente e o açúcar. E bate tudo novamente. Aí agora a gente vai colocar toda essa mistura aqui em uma vasilha. A gente vai adicionar aqui a farinha de trigo e vai mexendo bem. Ai que cheirinho de infância assim. Aí eu ficava querendo comer a massa crua. Agora a gente vai adicionar o fermento. Gente, opa. Peraí que eu acho que eu estou precisando de novos utensílios de cozinha. Gente, vocês viram como é muito fácil? Muito simples assim. Não tem muito segredo. É aquele bolo prático mesmo. Tá? Tem algumas receitas que você bate, aclara em neve e faz não sei o que. Olha só gente, isso aqui não tá. Mas essa daqui é uma receita bem prática mesmo. Agora a gente vai untar a forma. Eu vou fazer nessa forminha aqui redonda. Pra untar, a gente vai usar papel toalha, manteiga e aí você vai jogar a farinha de trigo. Uma dica é, como bolo é de chocolate, a gente pode usar o cacau em pó pra fazer isso ao invés da farinha de trigo. Vamos lá. Prontinho gente, forma untada. Agora vamos despejar a massa aqui. Olha como essa massa ficou bonita. Tô botando fé nesse bolo, viu? Mas enfim, agora eu vou levar no forno pré-aquecido e deixar lá de 30 a 40 minutos. Mas é claro, né? Você sempre vai ficando de olho. Coloca o garfo lá. Se o garfo sair limpo e é porque já tá ficando no ponto. Então fica sempre de olho. Vamos lá. Próximo passo, meus amores, é fazer a cobertura enquanto o bolo tá assando. A cobertura, gente, é algo assim que também fica muito a seu critério. Às vezes tem um brigadeiro, um recheio, alguma cobertura que você gosta de fazer. Você faz ela aí. Mas eu vou fazer aqui a minha cobertura, tá? Antes de ligar o fogo, tá? Não liguei o fogo ainda. Vou colocar aqui na panela a manteiga, o leite condensado, o creme de leite e já vou misturando tudo isso aqui bem rapidinho. E aí logo em seguida, antes de ligar o fogo também, eu venho com o cacau. E mexo bem. Por que mexer tudo antes de ligar o fogo? Pra evitar que empelote, sabe? Pronto, agora eu vou ligar o fogo. E aí eu vou deixar no fogo baixo, mexendo bastante. Não para de mexer. E aí vocês vão ver que a textura fica assim, maravilhosa. Gente, já tá praticamente no ponto. Como vocês viram, é esse ponto aqui, ó. Não tá mais tão mole, mas também não endureceu demais. Eu gosto desse ponto. Brilho do brigadeiro já ficou outro, tão vendo? Desliguei o fogo e continuo mexendo mais um pouquinho. Aí eu vou mexendo aqui, gente, até esfriar. Porque como ainda tá muito quente, pode correr o risco de empelotar ou não ficar com a textura legal. Então eu gosto de mexer assim até esfriar. Gente, eu acabei adicionando mais uma caixinha aqui de creme de leite. Porque eu achei que não ficou na consistência que eu queria. Agora tá com essa consistência meio termo, né? Que eu falei pra vocês. Nem tão mole e nem tão firme. Prontinho, gente. Deixei o bolo por 30 minutos. Já sou... Tchã, 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 tchã. Ó! Nossa, ficou muito bonito, gente. E a massa tá uma delícia, viu? Já provei aqui um pouquinho. Ficou maravilhosa. Não sei vocês, mas eu amo o bolo mais molhadinho. Então eu vou pegar aqui o palito e vou fazendo uns furinhos aqui. Agora eu pego o leite, né? E vou molhando aqui o bolo. Agora, então, vamos jogar a cobertura. É muito chocolate. Que delícia. Eu gosto de bolo é assim, e vocês? Bonito nem tanto, mas chocolate temos muito. Eu gosto de bolo assim. Eu tenho um pouquinho de granulado aqui, ó. Então eu vou jogar só mais aqui assim por cima mesmo. Ficou perfeito. Ficou muito bom. Ai, eu amo o chocolate. A massa ficou perfeita. Ficou bem fofinha. Não ficou muito doce. Bem chocolate tudo mesmo. Nossa, sério. Amei essa massa. Amei tudo. Nossa, tá muito bom. Deixa eu pegar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E é isso. Façam esse bolo aí na casa de vocês. E me contem aqui nos comentários, tá bom? E postem a foto com a hashtag Ana na Cozinha pra eu ver. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.